Eu acho tão injusto os sócios proprietários não poderem votar. Até o pai aí, é louco, dá a vida pra aquele clube. O time do meu coração. É, mas na hora de votar pra presidente, não deixo. Isso vai mudar, mãe. Olha, não é porque o doutor Felipe é tio da Dani, não. Mas eu tenho certeza, leva o maior fé nele. O cara é sangue bom, veio pra mudar. É, ele está prometendo a mudança. Vamos só ver se depois de eleito, ele vai fazer ou vai esquecer feito uns e outro por aí. Hum, hum, doutor Dumont. Será que ele vai se conformar em perder o doutor Felipe Caldeira depois de tantos de anos no poder? Que jeito, mãe. Se só um deles pode ganhar. Obrigada, Tati. Nossa, mas que milagre é esse, mãe? Você saiu de casa. É, mas você sabe que o sol e eu não fomos feitos exatamente um para o outro, mas nada que um bom chapéu. Não, me desculpa. Ah, eu estava precisando espalhecer um pouco, sair um pouco. Ficar em casa todo o tempo acaba dando bolor. E o senhor lá no pronto já acabou, né? Ah, já, está quase acabando. Correu tudo tão tranquilo que eu me senti desobrigado de continuar lá. Vou dar uma voltinha. Mas aposta que o seu pai vai se manter firme lá, fica um cão de guarda até o fim, até verificar pessoalmente se a última urna foi lacrada direito. Não, peraí. Vocês estão dizendo que a mãezinha comprou a garota de volta. É, a Débora que me contou. Se deu bem na história mesmo, foi só por filho. Ué, bota esses meus dois dentro da frente que uma mãezinha não está arranjando algum jeito de tirar a garota de lá. No seu lugar, eu não pensaria assim. É, mas você não ia ficar muito apresentável sem esses dois dentinhos da frente. Mas a mãezinha, você não estava querendo trazer a garota de volta para cá? Mas quem sou eu, meu sacoizinho ignorante para ir contra a ordem de um juiz? É, eu sou besta por acaso. A grafininha está pedindo a posse legal da garota, está fazendo tudo dentro dos conformes, gente disso, não há nada que eu possa fazer. Então, por que você não comprou a garota de volta? Dá bem, era essa. Eu ainda não sei como, ainda não patutei o suficiente, mas ainda vou descobrir um jeito de tirar algum dessa história. Eu quero me fazer. Mas mãezinha, quer dizer que a garota ainda vai continuar lá? Olha, por mais falta que eu sinta daquele meu diabinho alegre, é lá que ela vai continuar assistindo. A gente também não vai visitar ela, não? Mas nem pensar. Mas você já imaginou o susto daquela gente, da família, daquela moça, gente de sociedade, né? Com um bando de pivete mulambendo, batendo na porta da casa dele? Mas eu não morri de susto nada. Eu morri de pavor, topando com essas coisas fedorentas que vocês são. Eu sei por que eu posso lavar, posso esfregar essas orelhas, passar a criolina dessas mulheres, essa morrinha das ruas. Vocês não perdem mesmo, né? Vou falar nisso. O que é que vocês estão fazendo aqui a uma hora dessas? A essa hora do dia? Já é hora deles chegarem em casa? Ainda mais, irmão, mandando. Ainda mais, irmão, Não, não, não. Então, corre com eles. Se for preciso, acerta um ou dois para eles aprenderem. Quem quer moleza, senta no pudim. Eu quero vocês ganhando a bila nas ruas. E não me voltem para casa sem me trazer um troco. Um troco não. Muitos trocos. De preferência dólares. Oi. Tudo bem? Eu estou ótima. Não se atrapalha ou não? Pô, enquanto você estiver morando nessa casa, meu querido, esse quarto também é seu. Bom, Gise. Será que você não podia ser mais cuidadosa com as suas coisas, meu? Eu sou muito cuidadosa com as minhas coisas. Eu estava guardando minhas joias. Ora, deve ter caído. Eu pensei que você estava mais calma. Depende muito do assunto que você veio ter comigo. O que é que você está? Ainda não pode entrar de um barco de dinheiro. Não pode entrar de um barco de dinheiro. Mas a gente pode ter uma pergunta que é do juiz que precisa. O melhor é o que acha que não é nada de dinheiro. É só um lugar de processo. É essa pessoa que não é nada de dinheiro. É uma pessoa que não tem ação de dinheiro. Mas você não pode estar de dinheiro. Eu não vou deixar de dinheiro. É isso. O que acha que é que é o gigi? Eu já falei que você não foi feita para pensar, não é? Ah, eu não. Quando você me chama de nada pra mim, e fui tentando, pra quem então? Pra receber o meu amor. Pra mim não me dá tudo aquilo que eu tenho o direito de receber. É? É, e não arranca de mim aquilo que eu nasci por dia de novo. Eu não tenho tempo de a gente recuperar aquele tempo perdido. Eu concordo. A gente recupera esse jeito. Só nos casas sofre meu Deus. Quer dizer então que a mãezinha é difícil? Vai deixar mesmo a garota de mal, né? Diz que vai deixar ela lá na casa de grafito. É, levar alguma vantagem desse negócio aí. Caravazinha vai acabar quebrando a cara, viu? Velho, seu cofiro, são grandes grandes que são lindos. Pra gente tudo bem, são grandes coisas. Mas pra aquele povo de lá? Cara, eles não são nada mesmo. O Tom é outro, viu? A gente não é nada pra eles, cara. Tô aí preocupado com a garota, cara. Não sei como é que ela vai ficar lá longe da gente. Dá mó sangue de barata? Amarela pra... Eu tô preocupada com a garota assim, cara. Mas, pô, eu sofria, pô. É, mas eu tô com a cabeça quente aí. Tô querendo tirar a garota de lá logo, cara. Pô, quem foi que te disse que a garota quer sair de lá, hein, cara? Duvido, se ela chamar pra fugir comigo, ela não fuja. Duvido. Então vai lá, vai. Vai lá e chama a garota pra fugir contigo, vai. Não, ô. Quem é isso que tá pegando? A gente fez nada daquela vez, porque eu não lembro onde é que fica a casa da Grifina. Eu também não lembrava e descobri, certo? Então se vira, cara. Se vira. Como? Ai, tu já tá querendo saber demais. Ah, qual é, Russo? Me conta aí, cara. Nem morto, Carlão. Mas nem morto. Por que não? Por que não? Não vou te contar, não. É a roupa que pode. Porra. Me deixa, Carlão. Me deixa, Carlão. Porra. Olha já pra lá, tá querendo entregar com o Russo? Hã? Quer fazer a mão comigo, quer? Eu só quero interesse pra eles tiver que acertar a tua cara. Dá pra nascer um ontário que vai dar na cara de Russo. Oops, meu Deus. Vamos lá. Olha já a roupa que falou, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você já tá cuidando do coquetel, né? Ah, sim. Há séculos, século oro. Passei lá na loja do senhor Antenor, sem comentar pessoalmente as bebidas, não é? Durante a minha ausência, essa casa ficou completamente desgarnecida, principalmente de vinhos. E desculpa, dona Elisabeth, mas eu cuidei da derda com toda atenção. Eu sei. Imagina. Eu sei, Vânia. Eu imagino que você deve ter se esforçado. Você deve ter dado tudo de si pra cuidar dos vinhos do Felipe, mas às vezes só boas intenções não resolvem. Alguns vinhos estavam mal guardados, passados, mal escolhidos. Alguns vinhos franceses não podem viajar, não viajam bem, precisam ser melhores escolhidos. A senhora com certeza escolheu. Claro, minha filha. Claro, meu bem. Eu faço esse beijo mocinha, aprendi com meu pai. E aí passei lá no Freitas também, comendei o buffet. Entenda, dona Elisabeth. Eu tomei a liberdade de fazer isso. Sem o meu consentimento? Como já estava acostumada. Vânia, depois da minha volta a esta casa, é bom você ir se desacostumando a certos hábitos. Eu sempre comentei os serviços do Freitas, não vejo motivo pra mudar isso agora. Ele sabe muito bem o que eu exijo de um garçom e vai me mandar de sempre. Já que a senhora está se empenhando tanto no contato do doutor Felipe, eu então sinto desobrigada. Ah, eu me sinto satisfeita em verificar que eu tiro dos seus ombros mais uma obrigação. Você já tem tantas. Eu vou desmarcar o buffet que combinei. Com licença. Puxa, gostei de ver, mas está toda poderosa. Quando eu entrei nesta casa, que foi que eu disse que eu ia lutar com todas as minhas forças para não ser mandada de volta para o meu exílio na serra, não foi isso que eu disse? É isso que eu estou tentando fazer. É aqui mesmo que a garota mora. Agora eu me lembro. Sabia que tu ia me trazer onde eu queria. Tu é mesmo sinistro, hein, garoto? Vem no meu rastro, né, mané? O que importa é que agora eu estou aqui. E o que tu vai fazer agora, hein? Vai, vou falar com a garota. E como é que tu acha que tu vai fazer isso, hein, ô animal? A gente podia pular o muro, né? Sabe se tem cachorro pra lá vendendo? Tu está ficando maluco, carlão? Tu acha que uma casa dessa aí, cara, a granfina não vai ter segurança? Antes da gente bater na porta lá, o segurança já pegou a gente, animal. Então é melhor a gente não pular, não. E o que a gente vai ficar fazendo aqui, ô, seu paspário? Quer gritar a garota até ela aparecer ou... Vai esperar a granfina chamar os homens pra levar a gente pro juiz. Hã? Aí, tu tá nervosinho demais pro meu gosto, meu irmão. O que que é? Não gostou de me ver aqui, não? Não quer que eu fale com a garota, não? O que tanto quer falar com a garota, hein, garoto? O que que você quer falar com ela, me diz? Isso é assunto meu, não se mete, valeu, cara? Ô, você é gente do seu porfírio, rapaz. A garota é da turma da mãezinha. O povo nunca se misturou com o outro, não. Sendo que eu já estive aqui, já falei com a garota. Quem tá assoprando a minha parada agora é você, cara. É? Só tu que pode falar com a garota? Por quê? Não quer que eu fale com ela, não? Por que você não pergunta a ela? Tô perguntando pra você, rapaz. Tu quer sentir outro porradão de esquerda na tua cara, não quer não, Carlão? Ó, quero que você responda a minha pergunta. Ah, então tu vai levar, meu irmão. Tu vai, vamos, tá vendo? Ai, Ismael, sabe o que eu não entendo? Juro pra você, eu não entendo você. A gente está tão bem, meu irmão, Ismael, não é? Aliás, a gente sempre se deu. O que eu não entendo é que você tá sempre achando um pretexto de se afastar de mim. Eu acho que é porque você sabe que depende muito de mim, que precisa de mim e não quer assumir, então você foge. Mas eu não tô aqui. Não é isso que tem importância. Será que tem importância? Você jura que eu nunca mais vou me deixar? Acho que a infantilidade é tua, Adaljeza. Verdade. Eu preciso muito de você, mas eu assumo isso. Se eu tenho tanta importância assim pra você, por que você não me dá mais valor? Diz. Mais valor do que eu já te dou, Ismael. Mas eu tô aqui amigo, você não me dá amigo. Ai, não, Ismael, não, 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 não. Essa história dessa maldita pensão de novo, não. Mas nós nos entendemos aqui, aqui, como você mesma gosta de dizer. Nós já acertamos os ponteiros. Já seramos tudo. Lembra que você jurou que você ia fazer uma greve de sexo se eu devagar a sua pensão? Vou falar pra Adaljeza. É lógico. Eu não resisti. Eu também sinto falta de você. É. Sinto falta de você e do teu corpo. Agora, meu amor, já que tá tudo resolvidinho, você tá muito mais calma e eu também. Vamos voltar a falar do assunto. Da grana, vamos. Enlouqueceu, Narciso? Traz esses dois, dois monstros pra dentro da casa do doutor Felipe? Esses dois aqui estavam se engalfinhando lá fora, eu não podia deixar, né? E nós com isso? Deixa eles se engalfinharem lá fora, mas não aqui dentro da nossa casa. O que a senhora é da Maria Isabel, hein? Vocês conhecem a minha filha? A gente é amigo da garota. A gente não vai sair daqui enquanto não falar com ela, viu? Nem que a vaca a tuça. Os dois mocinhos são valentes, né? Cheios de decisão. São dois moleques. Epa, moça, eu não sou moleque não, tá ouvindo? É, a gente tiver lá. É o seguinte, a gente não vai sair daqui enquanto não falar com a garota. Enquanto isso, vocês vão ter que aturar a gente. É, a Maria Isabel conhece a gente. A gente tava lá fora resolvendo uma parada nossa. De repente veio esse cara enchei de mar. Não tinha meio roubar nada não, tá? Ei, disso que eu tô ouvindo. É, chega. Chega vocês dois e chega você também, Ivone. Que isso? Que maneira indelicada de tratar duas pessoas, duas crianças quase. Chamá-los de ladrões, dois meninos. Ai, tá vendo? Não, vai pra lá. Não pode confusão. Narciso, o que que está acontecendo aqui? Não estou entendendo. Muito simples. Eu tava saindo, vi essas duas coisas aqui brigando que nem dois cachorros bravos. Eu não podia deixar, fui lá e separei. Aí eles disseram que são amigos da garota que tá aqui com a gente. E vocês vieram aqui pra quê? Pra visitar a garota? É, eu não vou sair daqui enquanto não falar com a dona Maria Isabel, tá? Ela me conhece e vai deixar eu falar com a garota assim. A Maria Isabel foi trabalhar, foi se apresentar no trabalho, saiu. Só que se a gente não falar com ela, a gente vai zoar isso aqui tudo, tá ouvindo? Por quê? Por isso, minha mãe, a gente vai zoar isso aqui tudo. Pra quê, garota? Zoar? Por que dizer zoar? Por que tom é esse comigo? Olha esse jeito de falar comigo, meu filho. Pra que isso? Zoar é um verbo horroroso. Quer dizer o quê? Zoar? Vai fazer o quê? Zoada? Zoeira? Não, meu filho. Eu prefiro a outra ideia, a anterior. Vocês vieram visitar a garota. Olha a dona Elisabeth, mas isso não tem o menor cabimento. Eu garanto que a garota vai ficar muito feliz se recebemos aqui. Também não vejo nada demais. Nós vamos até pedir aqui, essa moça se chama Vânia. Nós vamos pedir a Vânia que suba e faça a delicadeza de nos trazer a garota aqui. Dona Elisabeth, eu acho isso um absurdo. Engraçado, eu não acho. É evidente que o doutor Felipe não iria concordar numa afronta dessas. É mesmo? É mesmo, Vânia? Você acha mesmo? Mas como eu não me sinto afrontada, então eu permito. Vânia, por favor, vá lá em cima e traga a garota aqui. Gostei de ver, dona. Gostei de ver moral. É com isso lá. É com isso lá. Tá bom. Mas eu tô sem renda, Gigi. Não trabalha. Nunca trabalhou direito. Como é que pode ter renda? Que humilhação. O momento em que eu vi isso da própria mulher. Se vira, vai atrás do trabalho. Seus braços não vão cair se você trabalhar um pouquinho. O meu trabalho tá na dependência. Do Felipe ganhar a eleição no Pindorama, você sabe disso. Se teu irmão ganhar a eleição, eu vou poder abrir o meu bingo lá. E eu não vou precisar nem da tua mesada mais. A pensão já tá virando mesada. É, porque assim eu não te deixo mais assuntada. Agora, puxa vida, a coisa tá brava mesmo. A coisa tá dura. Se você não pode me dar a pensão que o juiz mandou, você me dá. Então, pelo menos, não empresta algum. Depois a gente acerta. Alto lá. Que isso? O juiz disse pra eu pagar enquanto você tiver separado de mim. Agora que a gente contou, eu não tô nos partindo. Espera aí, espera aí, espera aí. Você já me tem nas suas mãos? Que isso? Eu já te levei aos céus. Já te fiz ficar dando fogo. Não, 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 não. Agora, você imagina, eu posso fazer muitas coisas mais se eu não tiver com esse probleminha de grana na minha cabeça. Nunca, mas eu não acredito. Eu não, juro, juro, Ismael. Eu não, eu não acredito que isso tudo foi uma encenação. Que isso foi um truque. Que foi um golpe baixo. Ismael, você me seduziu pra me deixar trouxa e me dar uma facada. Ismael, você me trouxe aqui pra cama. Você me trouxe aqui pra cama, Ismael. Pra me amaciar e pra me arrancar dinheiro, foi? O pensamento mais tortoso é esse, a drogésia do Páscoa. Páscoa estou eu. Eu que estou Páscoa. Eu sou crueldade, eu sou seu sangue frio. Sangue frio? Você vai acabar de fazer com você entender com você aqui agora? Olha, no meu olho, nega. Nega se você puder. Eu nego sim. Você é cínico, Ismael. Cuidado, hein? Cuidado que você pode me ofender. Ah, mas eu estou me lixando pra você. É isso, você vive se lixando pra mim. É por isso que você está me perdendo, é isso. Mas eu estou fugindo? Não vai, não vai se por mim, não. Volta aqui, seu... Ah, e aí a Maria Isabel ficou lá procurar a garota, pra ver se recuperava a bolsa dela, né? Muito fina ela. Sabe como é que é? Na frente de hotel de gringo? A gente pensou que ela fosse gringo, que tinha dó. Mano, quanto de manhã que eu dormi? Ah, você quer dizer que foi assim que a Maria Isabel conheceu o garoto, né? É, e agora acabou ficando pra garota pra ela. Vocês normalmente dormem aonde? Na rua, dona? Na praia? Bairro viaduto? Por aí, viu? Coisas que a senhora nunca vai poder nem imaginar. Para com isso, cara. Onde é que é que é que é? Me deixa, cara. Vai ficar puxando o saco da coroa agora? É, se começar a brigar eu coloco na rua os dois, agora. Nossa, não tô nem acreditando que vocês estão aqui. Gente, como é que vocês tiveram coragem? Como é que vocês entraram aqui dentro da camazinha? Se mancha aí, se a dona que ficou legal pra caramba, deixaram aqui andar pra te ver. Mas eu ia entrar na barra, tu sabe disso? Não ia assim, só queria ver uma, né? Nossa, que bom que vocês estão aqui, viu? E a senhora deixou eles entrar, né? Isso, aqui é a sua casa, claro. Você tem que poder receber seus amigos, como bem entender, sem precisar ser vigiada. Narciso, vamos comigo lá pegar a caixa dos primeiros socorros. Com licença. Com licença. Tem que te ver aqui pra bolar, como é que tu vai fugir? Porra, agora eu tô vendo essa casa, isso aqui é muito maneiro, cara. Tu já quer ir na piscina? É. E você tá dormindo na cama? É. E essa dona aí? É todo mundo legal que nem ela? Não, cara. Se tu não quiser fugir daqui nunca mais, eu vou achar que tu é muito certa. Quando ele tá roubando, tá desbobeira, cara? Já ficou todo amiguinho da grafina, né? Tu acha que ela vai te adotar? Sai fora você, rapaz. Tu tem piúho. Tu acha que alguém vai querer te adotar? Sai, 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 desço. Ela sai. Ô, gente. O que aconteceu pra vocês estarem assim? Vocês querem me dizer por que que andaram brigando? Eu já te falei, mamãe, a Maria Isabel trabalha numa organização internacional que se ocupa de ajudar crianças no mundo inteiro. Isso. Nós arrecadamos fundos pra vários projetos de amparo a crianças carentes. E como foi que você começou esse trabalho? Porque eu acho que precisa de tanta dedicação. Eu já estava em Lisboa há algum tempo. Estava sofrendo muito por causa do desaparecimento do meu filho. Não conseguia fazer mais nada. Só pensava nele. Só lembrava do gosto dele. Eu tinha muito medo de esquecer como ele era. Eu fechava os olhos e imaginava que ele ainda estava nos meus braços. Um dia uma amiga minha me falou dessa organização. Não sei por que, mas eu resolvi ir até lá. E lá... Eu pude ver que não era a única que sofria. Muita gente também sofria. Muitas crianças. Tão pequenas quanto o meu Lucas. Eu não podia fazer nada pra ajudar meu filho, mas... Eu podia fazer alguma coisa pra ajudar aquelas crianças. Eu podia ser um pouco mãe... Delas. E eu comecei. Eu sentia como se eu estivesse ajudando um pouco meu filho. Pode parecer bobo, mas... Eu sempre achei que alguém... Alguém cuidou do meu filho. Como eu cuido dessas crianças. Alguém ajudou ele a crescer. Que hoje ele é um rapazinho. Forte... Feliz... Fiz... Vivo em algum lugar desse país. E um dia eu vou poder abraçá-lo novamente. Eu não entendo em sua mãe, mãe. Eu imagino o quanto você deve ter sofrido. E eu ainda sofro, minha filha. Mas a gente vai encontrar seu filho, Marisa, meu. Eu tenho certeza que vai. Ah, eu não tô acreditando. Os dois brigaram por minha causa. Ah, mas vocês são bobos, hein? Agora tá aí. Parece que a mãezinha passou um raladão em vocês. A dona Elizabeth mandou servir esse lanchinho, naturalmente achando que vocês devem estar famintos. Agora vê se não sujam nem o sofá, nem o chão, nem as almofadas, ok? Cuidado. Não vai comer, ouça? Tô sem fome. Não tá envenenada, não. A pessoa aqui me trata bem demais. A Marisa Bel, a mãe dela, a Tânia. São super bacanas, não de tudo. Deve tá feliz pra caramba, né? Sabe, Carlão, quando eu tava na rua, pintando vidro dos carros, aí eu vi aquelas famílias, com aquelas crianças todas arrumadinhas, tias de brinquedos, aí eu penso... Não, um dia eu também vou ter uma família. Mas agora que a Marisa Bel muda tudo isso, sei lá, tô feliz. Não sei porquê, aqui tem muita parede, tudo cheio de frescura, tudo diferente. Olha, até o jeito deles brigarem é diferente. Não é que nem aqueles esculares da mãezinha. Ai, não sabe, Carlão. Às vezes eu tenho vontade de voltar pra lá. Mãe, mas isso passa, a gente vem aqui te visitar. Olha, esse papo de vocês já tava enchendo o saco, viu? Olha, garota, negócio é o seguinte. A gente veio aqui pra planejar pra fuga. Então, você vai querer fugir com a gente ou não? Ai, para, eu não sei. Eu não posso fazer isso com a Marisa Bel. Se eu fugir, ela vai ficar arrasada comigo. E ela foi super legal. Poxa, não é justo. É, a Marisa Bel é legal pra caramba. Quer saber? Eu acho que você tá amarelando de medo, garota. É. Poxa, a gente veio aqui cheio de exposição pra fazer tua fuga dessa prisão aqui. Quando chega na hora da gava, você bate pra trás. Ô, colega, garota, só porque passou um tirizinho assim na cara da Granfino, já tá se assustando uma delas, né? Tô da besta, cara. Ai, não é isso. Poxa, é que eu não posso fugir. É isso sim, garota. Já tô até arrependido de ter vindo aqui, viu? Você não quer fugir, o problema é seu. Eu tô ralando o peito daqui, meu irmão. Vocês dois, ó, de cidane. Eu fui, garota. Peraí, peraí. Poxa, garota, vai agradecer. Legal pra Marisa Bel, legal. Legal pra ela também. Poxa, não vai não, fica. Ele só foi, garota. O que aconteceu? Eu desci pra conhecê-los. Não, não aconteceu nada, meu amor. Ah, Carlão, essa é a Dani, Dani, essa é a Carlão. E aquela menina que eu te disse que era legal. Foi bem? O que eu esqueci o sanduíche dele? Vou comer pra mostrar a Dani. Então, nós conseguimos aqui essa lista no arquivo geral. Temos o número de três hortências. Agora a gente vai eliminando um a um, até chegar ao que nos interessa. Ai, Marcel, vai demorar uma idemidade. Se pelo menos você soubesse o sobrenome dessa mulher... Eu não sei, ela era apenas uma vizinha, não a conhecia direito. Você me desculpe, Marcel, eu sei que você tá fazendo o possível, mas... Eu tenho que controlar a minha ansiedade, sabe? São 15 anos. Entende, por favor. Claro, claro que eu entendo. Se eu estou ansioso, imagina você. Eu vou controlar a minha ansiedade. Vou esperar os seus anos. O dom, o dom está dedicado e liberado. Não foi tão ruim assim? Foi, sim. Se eu gostava de pagar, não? A Maria Isabel nascida reclamava muito também. Mas, é, falava, passa a mão, passa nada, esse negócio é de pagar. Claro que eu cuidei dos machucados dele e da Maria Isabel, e os seus machucados também. Muito gostei de me ver. Tô em forma, bem mãezona. O dom, o dom, o Isabel, o Isabel, o Isabel, será que, assim, de vez em quando, muito raramente, será que eu podia vir aqui visitar a garota? Pode. Acho que pode, né? Pode sim. Mas, quer dizer, se você ficar se batendo, caindo no portão, brigando, eu vou cuidar pessoalmente, os seus machucados vão botar mais repréios. Não, o senhor vai me sentar mais passagem de negócio, melhor. Então, deixa eu ver, gente. Sem minhas licenças, o rio tá maravilhoso, enchi o bucho. Agora tá na hora. Foi bom demais te ver, Carlão. Tá bem, eu volto, eu volto. Olha, não esquece, manda um beijo pra Nergona e pra todo mundo lá. Tá bem, tá bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.